Um oferecimento, Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fale o gol, 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 goooooooool! O primeiro e único gol da partida veio aos 14 minutos do segundo tempo. O goleiro do Ceagim Cristiano cobrando o tiro livre, coloca o Ceagim na frente 1 a 0. O fim de jogo, Ceagim Maringá jogando em casa 1, São Lucas de Paranavaí 0. Sim, a vitória é muito apertada, mas nosso time conseguiu superar, né? Porque viemos de um torneio do brasileiro, jogamos 5 jogos seguidos, mas graças a Deus conseguimos sair com essa vitória aí. A gente tem essa missão, né? Que talvez no tempo normal o empate já nos ajude, então a gente tem que ser inteligente lá dentro de Paranavaí. A gente sabe que a equipe deles é uma boa equipe, como nos mostraram hoje aqui.